Bom dia meu povo, tudo bem? Meu nome é Silvério Kiss e esse é o canal Kiss na Europa. Eu estou aqui na cidade de Viana do Castelo, olha lá atrás o santuário de Santa Luzia. E hoje nós estamos aqui, vamos conhecer um pouco da cidade. A ideia hoje é conhecer Viana do Castelo, depois a gente vai descer para Póvoa do Parzinho, Vila do Conte. E se der tempo ainda a gente vai para Fabaricão, talvez se der tempo também até Braga. Mas a ideia agora é conhecer um pouco dessa cidade aqui ao Norte, para saber se de repente não é uma boa cidade para a gente pensar para morar aqui em Portugal. A gente vai junto com a família do meu amigo Ibanez e a gente vai depois, a gente veio cedo da manhã para cá. E a ideia agora é ir descendo aos pouquinhos, visitando o litoral, as cidadezinhas, as vilas que tem no caminho em direção de volta ao Porto. Certo? Nos acompanhem então nessa jornada, esse é mais um dia, opa, esse é mais um dia da nossa viagem aqui para Portugal. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos que a gente está postando. Então vamos lá, que depois eu mostro mais coisas aqui de Viana do Castelo, de Póvoa do Varzim, Vila do Conte e assim por diante. Valeu galera, obrigado por curtir os vídeos aí. Bom dia, a família aqui é esse? Valeu, está falando tudo. Estamos aqui em Viana do Castelo, em Viana do Castelo. E as especiarias chegaram recentemente agora. Especialidade. Especialidade. Cafézinho e... Cafézinho. Nós estamos chegando no Santuário de Santa Luzia, estacionamos o carro por trás, e aqui nós estamos chegando pelo acesso, ó. Tem acesso para chegar aos cadeirantes, aí é mais fácil também para eu descer, porque pela frente é uma escadaria um pouco grande. Então aqui é tudo com rampa por trás. Ser acessível. Ó, aqui ó, continuando, ó, rampa de acesso para o castelo. Estou aqui no Santuário de Santa Luzia. Hoje é dia 22 de janeiro de 2019. Todo mundo que vier Viana do Castelo, vier a Portugal, deve visitar esse local. É muito, muito lindo. A vista é muito linda. O prédio é lindo. Aqui tem um silêncio inigualável. Aqui tem um silêncio inigualável. É muito, muito bonito. Sino. 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 Amém. Amém. Amém.